É, a gente vai falar já já que o Marcelo Paes, que eu sempre falei aqui que pra mim é o grande exemplo de gestão aí do futebol brasileiro, eu acho esse cara, somando ali, claro, com o Palmeiras, com o Flamengo, o que esse cara conseguiu fazer no Fortaleza. Ele tirou o Fortaleza da Série C, contou muito com a ajuda do Rogério Senne pra estruturar o clube. Hoje o Fortaleza chega em Libertadores, hoje o Fortaleza chega em final de Sul-Americana, hoje o Fortaleza já ganhou Série B, hoje o Fortaleza acaba de ganhar a Copa do Nordeste. Fortaleza, ele se tornou a potência do futebol nordestino. Tudo bem que o Bahia pode agora passar o Fortaleza, porque tem um grande investidor por trás, que é o Grupo City. Mas o que esse cara conseguiu fazer com o Fortaleza foi impressionante e ele assumiu que ele foi sondado, foi sondado não, foi procurado pelo Corinthians pra ser CEO do clube. Pra mim seria um baita golaço, pra mim o primeiro golaço dessa diretoria. A gente vai falar sobre isso. A gente tem aí, né, toda essa situação, toda essa crise. Agora, o Corinthians quer contratar o Marcelo Paes, tá? Que é o presidente, é o CEO agora do Fortaleza. Foi o presidente do Fortaleza que tirou o Fortaleza da Série C e levou pra Série A, pra Libertadores, pra título de Série B, pra títulos de Copa do Nordeste, pra vários títulos do Campeonato Cearense. O Marcelo Paes, ele é um exemplo de gestão hoje no Brasil. Ele hoje é CEO do Fortaleza, né, porque virou SAF, desde que virou SAF. E ele recebeu um convite do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Parece ali, pelas reações do Augusto Melo, que ele tá meio balançado. E aí eu acho que é um debate que vale a pena trazer aqui pra mesa. Por quê? Porque uma coisa você se acerceu do Fortaleza, aonde ele é ídolo, aonde ele montou tudo ali dentro, ele sabe como funciona tudo, ele vê que as coisas funcionam corretamente dentro desse Fortaleza, e aonde ele acredita no trabalho. E ele sempre falou dessa situação quando o Voivoda recebia propostas. Ele falava, ó, ele pode ter um clube grande lá, com mais tradição, mas aqui ele tem uma estabilidade, aqui ele tem segurança, aqui ele tem planejamento. Eu vou botar na tela o que disse o Marcelo Paes, e depois eu quero perguntar primeiro pro Mauro, depois pro restante da mesa, o que faria você se fosse o Marcelo Paes? Por quê? Porque também, se um cara organiza um Corinthians, ele vira uma referência nacional gigante. É difícil você corrigir tudo o que acontece nesse Corinthians, é. Mas se ele é o cara que consegue organizar esse Corinthians, olha a dimensão que ele ganha. Como ganhou o Paulo Nobre, vamos pegar o maior rival, Paulo Nobre ganhou essa dimensão no Palmeiras. Ninguém acreditava que aquele Palmeiras que brigava pra não cair, que tinha sido rebaixado algumas vezes, ia se tornar a potência que é hoje. O Palmeiras foi rebaixado o quê? Duas vezes? Duas. Duas vezes. E aí, é isso que a gente vê do Paulo Nobre hoje. Todo mundo lembra do Paulo Nobre. Todo mundo lembra do grupo Antônio Bandeira, do Landim, do BAP, quando se fala do Flamengo. Por que organizaram? E aí eu vou lançar esse debate, porque eu acho dificílima a decisão, tá? Sendo bem sincero. De um lado ele tem um clube que ele organizou e que ele sabe que é organizado, mas do outro ele tem um gigante, a segunda maior torcida do Brasil, onde se ele organizar, ele vai ser um herói. E ele só vai aceitar esse convite, aí eu conheço o Marcelo Paes, se derem autonomia pra ele. Ó, deixa eu fazer do meu jeito. E eu lembro aqui uma declaração que o Marcelo Paes deu pra mim numa entrevista. Tiago, se um clube tem torcida, ele consegue fazer dinheiro. Então, se ele me falou isso do Fortaleza, imagina do Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, 30 milhões de torcedores. Então, com certeza, ele deve estar aí meio cambaleado. Vamos ver o que disse o Marcelo Paes e depois eu passo a palavra pro Mauro César Pereira. Ele diz, confirmo que houve o contato, muito respeitoso, e devo conversar com o Augusto Melo novamente. Ele fez o convite pra eu ir como CEO do Corinthians. Eu recebi uma ligação do Augusto, muito educada, com muito cuidado. Ele sabe que tem um vínculo profissional e afetivo com o Fortaleza, pela minha história no clube. Conversamos há cerca de 15 dias, como foi noticiado. E eu devo conversar com ele novamente. Não tenho uma resposta pra dar. Não vou responder pela imprensa. Mas tenho que dar uma resposta. Olha aí, ó. É o Marcelo Paes sendo muito sincero, como sempre foi. Mauro, o que você faria? E por quê? Porque a situação no Corinthians é caótica. Eu obrigado pelo convite e tchau. Você é louco pra aceitar um negócio desse. Mas não é um mega desafio, Mauro, profissional? É um desafio que não depende. É diferente. O Paulo Nobre é um milionário que colocou dinheiro do próprio bolso pra ajudar o Palmeiras como presidente. Ele tinha a caneta do presidente. Ele fazia o que ele quisesse como presidente. O regime presidencialista. Então ele contratou pessoas, ele oxigenou o Palmeiras financeiramente. Com o dinheiro dele, o Palmeiras pôde, por exemplo, se livrar das dívidas de curto prazo, dar uma equacionada geral. Então ele tinha esse poder. Um cara que é funcionário, ele seria funcionário, não terá esse poder. Tem um aspecto político. O Paulo Nobre teve que enfrentar também adversários políticos dentro do clube. Teve questões com torcedores organizadas. Como é que o Marcelo Paes vai chegar como funcionário do Corinthians e resolve? Não estou duvidando da capacidade do Marcelo. Estou dizendo de ter poder pra fazer essas mudanças. Eu acho que não vai ter. Não vai ter. E não vai ter tempo também. Porque isso não se resolve em dois anos e pouco, que é o tempo aí de mandato ainda do presidente atual do Corinthians. É coisa pra mais tempo. Enfim, eu acho que o caso dele passa a ser parecido com o do técnico do clube dele. O Voivoda que é convidado, vira e mexe, sondado, convidado por algum clube de outro estado e permanece por lá. Porque não sente, de repente, firmeza. Vou pra lá, vou me aventurar, não quero. Vou ficar aqui mesmo. E no caso do Marcelo, se ele quiser seguir uma carreira de executivo no futebol, de gestor, indo além do Fortaleza, o que ele tem todo o direito de desejar, caso ele tenha esse objetivo, o Corinthians não é uma boa opção hoje. A questão do Corinthians é, o Corinthians precisava ter um presidente com outras pessoas ao seu lado, capacitado pra fazer essa reformulação, consciente das dificuldades que terá e disposto a comprar a briga. Ele vai ter que responder ao presidente, ele não vai ter poder de decisão total, absoluto. Se fosse ele, falaria muito obrigado pelo convite, fico muito honrado, o Corinthians é um grande clube, mas vou ficar por aqui mesmo. É, ele disse, Vamp, numa declaração, que uma coisa é agora, no meio do ano, outra coisa é no fim do ano. E aí que começaram a ver que ele tá meio mexido com essa situação. O Mauro disse, não, não aceitaria, ficaria no Fortaleza. Eu, sendo muito sincero, acho que o que ele fez no Fortaleza é bizarro, é impressionante, mas se eu tivesse autonomia, eu ia pro Corinthians. Porque é o crescimento profissional. É aquele negócio que você fala, se eu der conta do recado aqui... Como é que você vai ter autonomia? É isso, na negociação. É falar pro presidente, Augusto, você vai me dar autonomia pra eu fazer o que eu quiser no futebol? Não, não é no futebol, é no clube. Essa é a questão, é no clube. É no clube, é pagamento de dívida. É mandar no vice-presidente de finanças. Se o vice-finanças for maluco, o presidente vai falar assim, não, 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 pelo amor de Deus, isso aqui não. Corta. E esse vice-finanças tem que ser um tremendo filtro do presidente também. Se algum outro departamento quiser... Vou te dar um exemplo. Do Flamengo, você lembra que o Jorge Jesus queria um centroavante de qualquer maneira. E já o Flamengo com grana. De qualquer maneira. Não, centroavante, centroavante, centroavante. Era o Balotelli. O Milo Raiola, falecido, né? Era o empresário do Balotelli. Os caras foram lá, conversaram com o Balotelli, conversaram com o Milo Raiola, o Spindle e o Braz. Estava tudo mais ou menos encaminhado. O Balotelli ia jogar no Flamengo. Aí, de repente, o Balotelli coloca mais algumas cláusulas. Aí bateu no financeiro. Era o Valinho, Vasconcelos e o financeiro do Flamengo. Hoje é o Rodrigo Tostes. Bateu no Valinho. Não. Por que não? Não. Ultrapassou o nosso limite. Nós estabelecemos um limite para essa contratação. O investimento para esse jogador é tanto. E passou. Muito obrigado, tchau. Vem embora. Sócio do Flamengo. O Balotelli nunca mais se acertou em lugar nenhum, né? E aí veio o Pedro. Meses depois veio o Pedro emprestado. No começo do ano seguinte, em 2020. Emprestado por um ano e depois contratado em definitivo. É isso. Mesmo um clube como o Palmeiras, como o Flamengo, que tem hoje a solidência financeira, tem que ter um filtro. O Palmeiras também tem. Mas, Mauro, um CEO não pode ser esse filtro? Porque ele seria CEO, né? Não seria diretor de futebol. Um CEO não poderia falar, ó, a gente vai enxugar folha de pagamento. A gente não vai fazer contratação maluca. Ele responde ao presidente. Essa é a questão. E não é só uma questão do futebol. O clube está quebrado. Ou quase isso. É o clube. E a dívida do estádio? Ele que vai cuidar da dívida do estádio? Ele vai negociar com a Caixa Conduct? Cara, é uma quantidade de pepino para resolver. E você tem que lidar com uma parte política do Corinthians. Ainda tem isso ainda. É, o que eu falo de autonomia é isso? Você vai me dar autonomia? Mas não tem como lidar autonomia. Você acha que não tem como mandar na... Só se ele fosse o presidente do Corinthians. E mesmo como presidente, ele tem que enfrentar os desafios políticos. A pressão da oposição, gente que não concorda. Você tem dúvida de que... Olha, ontem eu fui na apresentação lá do relatório do César Grafietti, patrocinado pela Galá, para o Gostela, um evento bem legal. E houve um debate de alguns especialistas, digamos assim, sobre as finanças dos clubes, mercado do futebol brasileiro e tudo mais. Estava lá um dirigente. Em dado momento, o dirigente... Não é dirigente. Ele argumenta para os debatedores. Não, mas... Clubes como Corinthians, Paweiras, Flamengo, tem que ser campeão. Essa é a mentalidade, meu amigo. Não tem que ser campeão como amigo. Tem que ser campeão, não. Tem que se organizar para ser campeão. Não é assim. Tem que ser campeão. Não existe tem que ser campeão. Existe se organiza, contrata bons jogadores, paga em dia, faz as cogidas. Então, aí você vai ser campeão. Senão, você pode bater campeão, eventualmente, como diria o Luxemburgo, circunstancialmente o mata-mata acontecer, como chegou naquela final com o Flamengo na Copa do Brasil. Mas é meio que acidental ali no mata-mata. Se você olhar, não chega, não disputa. Brasileiro, vimos a tabela aqui. Isso não é condição para o Corinthians, gente. Deve ficar lá em cima. Mas para ficar lá em cima, tem que ter um trabalho muito sério. E ainda existe, certamente, no Corinthians, como tem em todos os clubes, inclusive o Palmeiras e o Flamengo, gente que não concorda com certas políticas mais moderadas e mais pé no chão. Então, o Marcelo Paes teria que enfrentar tudo isso. Se ele quiser enfrentar, claro, uma escolha dele, eu acho uma roubada. Uma roubada. Não que o Corinthians seja uma roubada. Esse Corinthians hoje é uma roubada. Porque você não vai ter o poder. No caso do Paulo Nobre, ele era o presidente do clube. E com o dinheiro dele, que ele ajudou o Palmeiras. Emprestou e depois recebeu de volta. E no caso do Flamengo, era um grupo de pessoas que chegou com um projeto pronto, conhecendo o clube, tendo a noção de qual era o problema, feito uma devassa nas contas, uma auditoria. Aposto que foi no começo do ano. Em abril de 2013, já tinha essa auditoria. Fizeram um coletivo, mostraram a dívida, explicaram a dívida. 750 milhões. Já tinha ido embora a Wagner Love, já tinha mudado tudo. E os cortes não foram só no futebol, não. Foi ajustando todas as finanças do clube, as contas do clube. E começa um trabalho. Como é que o Marcelo vai fazer um trabalho desse num clube que vai ter gente interferindo e ele responde ao presidente. E se ele chega e olha e fala assim, presidente, o caso do Wagner Love, o Flamengo abriu mão do Wagner Love. Imagina o seguinte, o Marcelo chega e detecta que outros não têm condições de ter esse elenco. Aí tem uma proposta para o Iroberto, que está fazendo gol agora. Olha, a gente tem que vender. Tem que pegar, a gente vai conseguir tantos milhões aqui, isso aqui vai ao que seja nas nossas contas, paga isso, isso, isso. A gente fica com o Pedro Raul e tal, a gente vai se virar com o que tem. Não, mas pera aí, o Iroberto agora está... Vamos supor que o presidente fale por isso. A torcida ia fazer uma pressão gigante. Agora que ele está dando certo, mas agora sim, porque ele está dando certo, por isso eu tenho uma proposta. E esse dinheiro, a gente precisa de um dinheiro para tapar um buraco aqui. Eu tenho que vender o Iroberto, é oportunidade. O Corito vai receber tanto, digamos, que os entes têm uma parcela, não sei como é que é exatamente a questão do Iroberto. 50%. Mas tem 50%. Digamos, tem a proposta de 25 milhões de euros. Eu vou pegar 12 milhões e meio aqui. Esse dinheiro, eu vou pagar um monte de conta. Não precisamos desse dinheiro, vamos ter que vender. Aí vai ter, mas a torcida vai chear. Ele não é o presidente. Se o presidente falar, não, essa venda eu não vou aceitar. Vende qualquer um menos ele. Ele vai ter que aceitar. Porque não tem a caneta do presidente, gente. Essa é a questão. No Portaleza, ele era o presidente, ele que mandava do clube. E certamente se cercou de pessoas capazes para junto com ele formar uma equipe, porque ninguém trabalha sozinho nisso, né? E fazer toda uma reestruturação. Como eu falo, o Paulo Nobre, ele se cercou de pessoas também que o ajudaram no trabalho. Pessoas que ele levou para o Palmeiras para fazer esse trabalho de recuperação do Palmeiras. Então, eu acho que, assim, o Corinthians precisava de um presidente corajoso, capaz e disposto a mudar tudo. Tinha que ser um presidente como o Marcelo Paes e não o CEO como o Marcelo Paes. Isso, isso, isso. Tem que aparecer esse cara para o Corinthians. E na oposição de quem era a situação até meses atrás, esquece, eles pensam igualzinho. Ouvi ontem isso. Escutei lá, falei, meu Deus do céu. Não aprendem. Bruno, você também conhece bem o Marcelo. Sim. Ele está mexido. Porque ele chegou a falar que meio do ano é uma coisa, final do ano é outra. Se ele está mexido, provavelmente, essa conversa com o Augusto, teve algumas coisas aí. Ó, você vai... Que é o que o Mauro fala, não dá para ter uma autonomia total realmente porque a caneta não é dele. Agora, tem um outro lado também, né, que eu penso é que você só vai receber uma proposta de um clube gigantesco como é o Corinthians, como é o Flamengo, como é o Palmeiras, se eles estiverem na pindaíba. Né? Se eles estão bem, eles não vão atrás do Marcelo Paes. O Marcelo Paes vai continuar ali no Fortaleza, que pode ser também uma carreira brilhante para o resto da vida com o que ele fez lá no Fortaleza. Você concorda com o Mauro? Você, se fosse o Marcelo Paes, não aceitaria esse convite? Eu aceitaria, tá? Porque se tivesse essa autonomia que eu sei que não é total, eu sei que não é total, mas se fosse o Marcelo Paes, ó, você vai me dar autonomia para isso? 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 Eu vou poder enxugar folha de pagamento? Eu vou poder demitir jogador? Eu vou poder... Tem que ter um aval, que eu concordo com o Mauro também, dirigente, não tem muita palavra. Ele pode falar, claro, você vai ter um baita aval. Você vai mandar em tudo. Chega na hora, ele não banca em nada, que a gente já viu isso várias vezes em vários clubes. Se ele perguntar, o presidente vai falar que tem autonomia. Vai falar, com certeza. Sim, se eu fosse o Marcelo, eu já teria recusado o convite. Como o Mauro. O Mauro falou. Eu já teria recusado. Ele recebeu a ligação, claro, pô, obrigado, muito obrigado, mas não, porque, assim, uma coisa, falam muito quando, principalmente quando assumem uma diretoria nova, e é o grupo de oposição, que foi o caso do Corinthians, falam muito, nós vamos ter uma gestão técnica. Eu sou muito cético com isso. Eu acho que dificilmente vai existir uma gestão técnica no ambiente político, porque o ambiente político tem várias coisas que acabam influenciando. Assume um CEO, o Marcelo, por exemplo, ele faz uma gestão de austeridade, o Mauro deu o exemplo do Yuri Alberto, um cara que está fazendo gol e é vendido. Se o presidente começar a ser pressionado pelos seus apoiadores, pelas pessoas que dão voto a ele, ou que tenham até o poder de tirá-lo da presidência, hoje ele está numa situação política bem difícil, ele não vai bancar isso. Ele não vai bancar, a torcida começa a pressionar. É muito difícil acontecer isso. Então, no próprio Flamengo, que é um time que se organizou, que está bem, você muitas vezes questiona por que o Marcos Brás não sai da... É intocável. Porque ele é um cara que politicamente é importante. Apesar de ter se organizado, de ter um funcionamento bom ao Flamengo, ele ainda é um ambiente político imundo. E pode ter muita coisa a mais que política, né, Bruno? Que a gente não pode falar, que a gente não vai falar. Há um monte de gente ali na órbita do poder de grupos até do chamado Flamengo antigo no governo com a Lisão do Landim. Quer dizer, mesmo com esse poder todo, ele se cerca politicamente de outras pessoas. Por quê? Você quer continuar no poder. E se você não vai ficar no poder porque não pode ser religioso, que é o caso, você quer fazer o seu sucessor. Ninguém quer largar assim, é raro acontecer isso. O Paulo Lombro até que largou, né? Saiu do Palmeiras, nunca mais voltou. É, nem é conselheiro mais. É, não quer mais saber. Até porque a Leila, hoje, tem o total domínio político do clube. E, assim, é possível, sim, fazer uma boa gestão política. Esse é só um exemplo. O Flamengo é um time político e conseguiu fazer uma boa gestão, se organizar. O Palmeiras também é. Mas, assim, quando eles falam, vai vir um cara aqui de fora e vai mandar em tudo. Isso, eu não acredito que existe de verdade aqui no futebol. Não sei que vire saf, é uma outra situação. Mas, tendo um presidente que é eleito por conselheiros, por sócios, eu não acredito nessa. Vai vir um cara de fora e ele vai mandar em tudo aqui. Isso eu não acredito. Você acredita nisso mais em SAF? SAF, o cara é dentro de uma empresa e ele... Futebol, né? Você pega o Marcelo Paes e fala assim, Marcelo, você vai ser o seu do futebol. O clube está organizado, o Flamengo, tem um novo presidente. Aí, no ano que vem, olha, eu quero você como seu do futebol. Ele tem experiência gerindo no futebol, ele é um cara do futebol, né? De ir ao mercado, contratar e tal, e aí o cara vai lá, tudo bem, pode ser. Ou no Palmeiras, ou no próprio Corinthians num outro momento. Agora, nesse momento, ontem nessa apresentação, existe um termo chamado EBITDA, que é lucro antes de juros, impostos de depreciação e amortização, a grosso modo na tradução. É o que mede o caixa de uma empresa. Aí tem um número aqui que é assustador, cara. Eles apresentaram ontem, o César Graffetti apresentou. O EBITDA do Flamengo, isso é o que mostra a saúde financeira do clube. O EBITDA do Flamengo, ele é maior do que o faturamento total de 15 times da Série A. Somados? Não, ele é superior a 15. Ou seja, o lucro total, o lucro não, o faturamento, o clube faturou X. Esse lucro do Flamengo, esse caixa saudável do Flamengo, ele é maior do que tudo que 15 times arrecadaram. É um negócio sério aqui, o valor que sobrou após as despesas, no Flamengo, o valor que sobrou após os custos e despesas foi maior que a receita total de grande parte dos clubes. Para ser mais exato, só Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino tiveram receitas maiores que o EBITDA do Flamengo. Imagina o seguinte, o clube faturou o total, faturou 1 bilhão, o Corinthians, o outro faturou 400 mil, 300 mil. Depois disso vai descontar tudo ainda para ver o lucro. Descontando as despesas todas e tal, o Flamengo tem uma saúde financeira, um caixa que é maior do que tudo que 15 times faturaram. Olha só, aí você vê, isso significa o quê? Poderio para investir. O Flamengo era para estar em outra situação se fizesse a boa gestão do futebol, né? Porque a diferença financeira é um negócio absurdo. é avassalador. E isso mostra o quê? Cara, esse é o caminho do Corinthians, cacete. Não é possível que as pessoas não enxerguem. Se o Flamengo chegou, o Corinthians pode chegar. Mas vai levar tempo. O Flamengo começou isso há 10 anos. Não vai levar 10 anos, mas vai levar uns 4, 5, 6, vai levar para chegar numa estabilidade. Depois você vai crescendo. E a gestão do Landinho tem vários pontos que a gente critica. Mas não dá para negar que os caras alavancaram a política do Flamengo. Sabem fazer dinheiro. E isso demitindo o treinador pagando um monte de minutos nesses horas, né, Moldo? Que são erros da gestão do futebol. Por que você contata um Vitor Pereira que está saindo do Corinthians, está desempregado e bota uma multa recesória alta? Ô, Vitor, tenho o Flamengo para você aqui. Ô, Flamengo, mas a minha sogra... Ah, te dá um jeito aí. Você dá qualquer desculpa para mim. Esse é problema assim com o Corinthians. Eu quero você aqui. Quanto você quer ganhar? Tanto. Comissão Teca, beleza. Começa com o dia tal. Aí é a multa. A multa é um salário. Para você e para mim. Se você tiver uma proposta da Inglaterra... Não sou ele. Lembra que ele falou que ele ia para o Líber em uma entrevista do Coríntio? Ele se queria. Se me paga o salário e vai. Mas se eu também tiver de saco cheio de você, a gente faz uma multa absurda. São Paulo, ele estava desempregado. Multa alta. Dominec. É o que nenhum Coríntios com o Mano Menezes. O Mano estava em casa. Aí pegaram a gestão anterior no ano passado e puseram... Mas por que que puseram... O Mano, você fica até o final do ano. Se a gente ganha a eleição, a gente faz um novo contrato. Se eles ganharem, você negocia com a oposição, o que vai ser a situação. Quer dizer, são erros que o Coríntios comete. O Flamengo também comete. Essa de multa, teve Dominec e vários outros, né? Rogério Senna também recebeu multa. Eles ficam fazendo essas bobagens. E apesar disso, você vê a disparidade que há financeira. E o único paralelo que o Coríntios tem para saber o seu potencial é o Flamengo. Porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e o Coríntios tem a maior torcida do principal mercado que é São Paulo. Então tem um potencial muito próximo. Muito próximo. Mas isso, o Coríntios não dá um mísero passo nessa direção. E não é o Marcelo Paz que vai receber sozinho, na minha opinião. Por mais que ele seja um cara capaz, que ele tenha experiência de recuperação. Por quê? Não vão deixar. Não vão deixar. Eu escutei ontem as dirigentes lá. Não, mas tem que ser campeão. Meu Deus do céu, os caras não aprendem. Como você tem que ser campeão? E é campeão de quê? Nada. Você vê o time do Coríntios no desalento com os mais caros do Brasil. Muito mal montado. É um desastre. Desde 2019 não ganha nem Paulista. Ganha nem Paulista. Se tirar Paulista é desde 2017. Exato. Que ganhou aquele brasileiro que foi uma coisa meio que inesperada. Muito inesperada. De repente, o primeiro turno foi fantástico e valeu o campeonato com o Fábio Carilli. Ou seja, são sete anos sem um título de expressão. Sete anos. E campanhas ruins como no ano passado. Esse ano, de novo, campanha ruim. As eliminações no Campeonato Paulista em casa. Perdendo para Ituano, que ele sendo eliminado da maneira que foi eliminado. Esse ano foi para quem? Foi a primeira fase. Primeira fase. É verdade. Ituano foi ano passado. Esse ano nem chegou, é verdade. Esse ano não chegou no Matamata depois de dez anos. Há dez anos que isso não acontecia. Mas você vê que não é um fato isolado aqui. O fato isolado foi chegar na final da Copa do Brasil de 2022 contra o Flamengo. E perdeu nos pênaltes. Quer dizer, éramos felizes com o Vitor Pereira e aí não sabíamos. Sabíamos, né? Mais ou menos isso que os corintianos pensam. É verdade. Porque o melhor momento do Cori foi com ele. Foi quarto no Brasileiro, vice da Copa do Brasil, quartas da Libertadores. Isso. Parece pouco, mas é a melhor campanha desde que foi campeão. Eliminando o Boca na bomboneira todo esfacelado o time, todo desfalcado. Cara, o Vitor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians. Eu mesmo estou revendo isso. Eu falo, ah, ficou aquém, esperava mais. Aí eu olhando agora, eu falo, não, o trabalho do cara foi bom, eu que estou errado. Sério? Não é sacanagem, não. É verdade. É porque a gente estabelece às vezes que o cara vai alcançar coisas maiores. Mas agora, vendo o que aconteceu depois, inclusive com a manutenção do elenco, né? Agora, o que acontece? Aí você vê outras questões que você lida no futebol. Quantos jogadores ficaram cornetando o Vitor Pereira quando ele foi embora e foi para o Flamengo? Porque ele virou pessoa não grata no Corinthians. Vários. Roger Guedes, Fagner, Juliano. Quem estava com a razão? Era ele ou eram os jogadores? Era ele, pô. Óbvio. Com ele a coisa andou. Sem ele, desandou. De vez. Muito claro isso. E talvez até por isso mesmo ele tenha ido embora. Não só pela impossibilidade de ganhar títulos, né? Que ele percebeu que não ia conseguir além daquilo que ele alcançou em 2022. é dificuldade de lidar com jogadores que torciam o nariz, que não ficavam satisfeitos e tudo mais. E no Flamengo a demissão dele foi mais um ato de incompetência entre os caras também. Porque depois daquele 4x1 eu acho impressionante nenhum jogador do Flamengo ser desligado. No Fla-Flu? Nenhum jogador foi desligado. Aquilo ali, ontem eu conversei também com um ex-dirigente do Flamengo que estava conversando com ele e até falei para ele, cara, eu acho impressionante aquele 4x1 nenhum jogador ser desligado do clube. Você não detectar que nenhum deles teve culpa de nada. não é possível. É impuridade até. Porque aquilo, que vergonha aquele jogo, né? A culpa foi do cara? Foi do técnico? Porra nenhuma.